Fala meu povo do Brasil, estamos por aqui, estamos na terra do Boi Carrapeta Nesse conteúdo eu vou trazer pra vocês agora a apresentação da Catepila de Tangará O Carlão, Carlão de Raimundinho, né? Carlão de Tangará, Catepila, o homem da mão de ferro, o homem do braço, né? O homem do braço muco, montando aí o Mega Sam Carlão já bateu duas senhas, essa aqui pode ser a terceira, ainda falta mais uma pra correr Na Bibelino Jack, né? Então, Carlão já bateu duas senhas, uma no Mega Sam Outra na égua, tá correndo a segunda senha agora no Mega Sam Boa sorte a ele, que Deus ilumine, que ele bata a sua senha aí Nós estamos por aqui agora pra mostrar a apresentação da Catepila de Tangará Quem não for inscrito no canal, já se inscreve, chega deixando o like, ativa o sininho Porque aqui no canal do Ratinho você fica conectado, sabendo de tudo que está acontecendo Então venha comigo agora assistir a apresentação da Catepila de Tangará Meu conterrâneo da minha cidade, Carlos Rodrigo Campeão brasileiro do ano de 2014, montando o Roland Jack Se tiver no parque, me avisa ele, vai fazer a expressão dos animais do Deve aí Aí vai o Carlão, o Carlão descendo a 48, ele vai atacando os dois Depois de acelerado ele monta a pegação ao grupo e meter o retorno a volta aqui Primeiro boi da Catepila de Tangará, já valeu né pessoal? Já fez o primeiro boi e nós vamos por aqui, e aí Catepila? Já fez o primeiro boi e agora vamos acompanhar lá nos bastidores Acompanha com a gente aí, vamos subir pra lá, vamos embora Eu tomo por aqui né pessoal, Carlão já está sendo chamado pra se apresentar na sua segunda investida né? E eu estou por aqui prontinho, preparado, fazendo conteúdo, deixando vocês atualizados, informados de tudo E a resenha aqui corta-souro Carlão já está apertando agora a sua lua né? Está sendo chamado pra correr o seu segundo boi Ele já está apertando a sua lua, o Neguete já está adicionando aí a porteira de entrada O Carlão apertando a sua lua pra ir pra porteira de entrada e pra correr o seu segundo boi E eu vou correr lá pra faixa pra trazer as imagens exclusivas pra vocês e mostrar aí O Carlão já bateu duas senhas, essa aqui é a terceira dela né? A segunda no Mega Sun, já falta correr uma na Ego né? Na Bibelinho Jack, já falta correr uma senha Então sei que ele bate as suas quatro expressões Então vamos embora, vamos lá pra faixa agora galera Já estou por aqui galera, trepado aqui na cerca né? Pra mostrar esse conteúdo pra vocês, vamos embora Olha o boi legão, olha o boi legão Olha o jeito de Carlão, olha o jeito de Carlão empenado esperando o boi Valeu o boi, Carlão ia botar o boi pra dentro com a cabeça Pessoal, façam uma visita aí na loja do Dudu de Sapé A loja do Dudu de Sapé fica localizada aí na BR-230, quilômetro 62 Ao lado do restaurante Caipira Dudu de Sapé é tudo em rações, medicamentos né? Variedades e tudo mais Então visita aí a loja de Dudu de Sapé Na BR-230, quilômetro 62 Ao lado do restaurante Caipira Alô Dudu de Sapé, bom do Brasil Nós estamos por aqui, um grande abraço pra você meu Lorde Carlão já está aqui preparando, apertando a cia Pra ser chamado agora pra o seu terceiro boi A gente vai acompanhar Pessoal já estamos aqui na faixa Pessoal, é uma correria pra não fazer esse jeito Eu pego ali os bastidores do cara Se preparando pra entrar na pista Corro no retorno pra chegar na faixa Pra pegar essas imagens pra vocês Mas é muito satisfatório, é prazer hoje Então compartilha esse vídeo aí E aí Aí vai Carlão, ele já está aqui no estado de Pernambuco Natural lá de Tangará do Rio Grande do Norte Boi para a frente da volta, Carlão, foi de Goiás Vai sorriso, vem Giovanni aguardar O Nigoeste, vai causa demais Vem Giovanni Calou, prepara o Celso e Dora, volta já mesmo Bora, vai Bora, vai Caralão montando negação Dentro do Norte ao seu lado Ele monta o quadro, ele vai ganhar Cabassar, cabassar, isso Colição legal Aí o Caralão, você é o campeão brasileiro O Carvalho, capítulo de ponto de alto O negação, que é todo o Penteão Ainda que é para vencer o Cidório Aí vai Caralão, o Nunes Vai pra pai, quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quero aqui mandar um grande abraço Ainda para a galera do grupo Pelo ar, né Da pessoa do Everardo Neto Everardo Neto aí Que tem grandes animais Grandes campeões, né Como o Cavalo de Vitória Wildo, né Tem a Lotapep Tem o Backspit, né Tem a Sabrina Black Tem o Federal Marcolino, né Rancho localizado aí em Gá Tem grandes montarias também Que passam por lá na cela desses animais O Alisson Monteiro, né O Alessandro Monteiro O Lucas Marcelino E o Jaqueline Moura, né Meu grande parlamentar Alô Everardo Neto Pando o Brasil Carlão na pista agora Para se apresentar, vem o homem Quatro gols no geral Para a Catepila do Tangará Estirado pelo Neguete Montando o Megação Carlão já bateu as duas Cenas do Megação E bateu uma na égua agora E vai correr a segunda A segunda senha na égua agora Para ver se ele bate as quatro Cenas, né pessoal Muito obrigado a todos vocês Que vocês ficaram por trás da telinha A palavra é gratidão Se inscreve no canal Chama no like Aqui você não perde nada Fica sabendo de tudo O que está acontecendo Nas grandes vaqueadas do Brasil Um grande abraço a todos vocês Fiquem com a imagem aí agora, né Final de se despedindo aí Da apresentação do meu vaqueiro Carlos Rodrigues Obrigado por favor Obrigado.